Música Governadores de nove estados da Amazônia Legal se reúnem em Palmas para discutir propostas a serem implantadas na região. Nove governadores da região da Amazônia Legal se reúnem em Palmas para debaterem o papel, a importância e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região. O evento começou nesta quinta-feira no Tribunal de Contas do Tocantins. No primeiro dia, secretários de Estado e técnicos apresentaram as propostas nas câmaras setoriais. Nós temos muita confiança no consórcio da Amazônia Legal como um instrumento de melhoria da gestão pública dos estados-membros. O secretário de Educação do Amazonas trouxe ao fórum propostas para elevar a qualidade de ensino dos estados-membros do fórum. Aqui a gente destaca aquilo que é de interesse comum. Então, por exemplo, nós precisamos de fato ampliar a nossa rede de escolas de tempo integral. Todos os estados querem fazer isso, todos os estados querem avançar e precisam avançar, especialmente aquelas que contemplam o ensino médio. Políticas de segurança pública também estão em pauta com o objetivo de reforçar a cooperação entre membros da Amazônia Legal. O principal que nós estamos trazendo é um termo de cooperação técnico que nós já estamos elaborando para que os estados, principalmente Amazônia, Rondônia e Roraima, Amazônia, Rondônia e Acre, nesse primeiro momento, inclusive Tocantins também, que a gente possa trabalhar de forma integrada. Depois das reuniões, as propostas votadas nas câmaras setoriais serão enviadas para os governadores, que participarão da Assembleia Geral do Consórcio Amazônia Legal, no Palácio Araguaia, sede do governo do Tocantins. O governo de Jair Bolsonaro tem, aparentemente, grandes planos para a Amazônia. A polêmica mineração em terras indígenas é o principal deles. Falta, contudo, atenção em áreas chaves para a região, como educação e segurança pública. No Fórum dos Governadores da Amazônia, que acontece em Palmas, no Tocantins, estes serão temas estratégicos nas discussões. Sem dúvidas, preparar gerações futuras com a qualidade necessária em escolas de tempo integral é estratégico, bem como estrangular o tráfico de drogas que usa as grandes áreas da região como rotas para escoar sua produção criminosa. Como Bolsonaro sequer toca nesses assuntos, em boa hora, os governadores podem incluir isso na pauta do governo dele. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E em Juluá, a polícia prendeu um homem de 35 anos que comercializava drogas dentro de casa. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias pelo interior. Ellison Gomes da Silva, de 35 anos, foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca. Na casa dos suspeitos, os PMs encontraram cocaína, maconha e diversos materiais utilizados para embalar drogas. Um simulacro de armas de fogo e um teçado também foram apreendidos, além de inúmeros objetos roubados. Em Parintins, policiais militares prenderam Marcelo das Neves Cruz. Ele estava foragido desde que escapou de uma audiência de custódia em Manaquiri. O suspeito foi recapturado enquanto dormia em uma instância na ilha Tupinambarana. Marcelo é autor de diversos furtos no município. E em Maués, Cláudio José Ferreira Rodrigues, de 38 anos, foi preso com drogas e um terçado usado para a prática de assaltos. O suspeito já é conhecido no mundo do crime e foi mais uma vez encaminhado para uma audiência de custódia. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira o programa Médicos pelo Brasil. Esse modelo irá substituir o programa Mais Médicos. A ideia é colocar profissionais em regiões mais vulneráveis e com altos indicadores de mortalidade infantil. Para participar do programa, o médico vai passar por um processo seletivo e o pagamento não vai ser por bolsa, mas sim um vínculo registrado em carteira de trabalho. O candidato precisa ter o diploma e vai fazer dois anos de estágio probatório. Não é o problema ele ser formado em Cuba, na Coreia do Norte. Se ele for formado em Harvard e chegar aqui, na hora que olha, fala assim, você nunca estudou malária, você nunca estudou leishmaniose, são doenças nossas. Mesmo que o cara tenha formado em Harvard, ele tem que estudar aquilo, fazer a prova e ser admitido como médico no Brasil. Nesta UBS, em uma área afastada da área urbana de Manaus, há dois anos os pacientes estão sem médico. A gente necessita muito de um médico para dar continuidade nos tratamentos, principalmente dos pacientes que têm doenças crônicas não transmissíveis. Brigitte está grávida de cinco meses, precisa de acompanhamento médico. O enfermeiro não pode mandar algumas coisas que o médico tem que mandar, não é? Então ele não tem autoridade nisso daí. Então é melhor ter um médico, né? Manaus tem hoje, possui, já teve 100 médicos do Mais Médicos. Entretanto, hoje nós estamos apenas com, nós estamos com falta já, ausência de 42 médicos do programa Mais Médicos. Então é uma ausência muito significativa para a cidade de Manaus. Infelizmente, o governo federal não abriu mais edital para a cidade de Manaus. E agora a gente fala de esporte. O Manaus venceu o Sobradinho ontem, mas não se classificou para as oitavas de final da Copa Verde. Hoje é a vez do Fast brigar por um espaço na próxima fase da disputa. E a repórter Patrícia de Paulo está na Arena da Amazônia. As pessoas ainda não chegaram, mas a expectativa é do Fast passar, não é? Boa noite. Olha, Alex, o Fast treinou muito para o duelo com o Ipiranga do Amapá, que acontece daqui a pouquinho, a partir das oito horas, aqui na Arena da Amazônia. Vale lembrar que isso aí é o jogo de volta e está valendo aí a classificação para a segunda fase da Copa Verde. Mas também eu tenho que lembrar que o Fast tem que ganhar com quatro gols de diferença. E se por um acaso for apenas três gols de diferença, ele vai ter que ir para os pênaltis, tem que decidir nos pênaltis. Agora, gente, para você que quer vir à Arena, quer passar aqui, quer ver esse jogo, vai comprar um ingresso por apenas R$ 10,00 aqui mesmo na Arena. E vale a pena conferir esse jogo pela Copa Verde. Para você que não vem hoje, mas quer vir amanhã, tem jogo também, porque vai jogar aí amanhã. Para você que vai acompanhar, vai ser pelo Copa Verde também. Para você que vai acompanhar, o ingresso a partir de R$ 15,00 na sede do Nacional. Ou R$ 30,00 a partir das quatro da tarde, vai jogar o Maitá e o Nacional também pela Copa Verde. O jogo de ida foi um a um. E aí quem ganhar amanhã aqui na Arena da Amazônia vai jogar contra o Paysandu, que é o atual campeão do Copa Verde. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Patrícia. Realmente muito difícil reverter. Pessoal, muito boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau.